Essa é a diferença de jogar no Brasil, né? Olha que para a música, a gente vê o ginásio lotado, terminando de cantar o hino, eu tava toda arrepiada, é sempre uma emoção muito grande poder jogar no Brasil. E o povo de Recife, desde que a gente chegou aqui, nos acolheu muito bem. A gente tá muito feliz de ter trazido o sul-americano pra cá e de ter começado com vitória também, pra dar mais alegria ainda pra esse público. E a gente espera que pros próximos jogos continuem a mesma coisa, tanto a nossa forma, o nosso foco, a nossa concentração e esse show lindo que eles estão fazendo. Já queria agradecer a toda a torcida, a toda a Recife por isso tudo. Beijo, obrigada!